Bom dia. Bom dia. Olha, dê-me aí um quilinho de banana, se faz favor. Se faz favor de escolher. Dê-me aí, se faz favor. Dê-me um quilinho. Agora vamos ver. 800 gramas? Está bom sim, está bom. Está, obrigado. Obrigado. Olha, dê-me aí umas pastilhas elásticas. Uma daquelas azul. 80. Obrigado. Então? 80. Estou a pedir para me dares. Mas tu não posso dar. Então? Não, tenho que vender. Estou aqui para vender. É sério? Claro. Esquece lá então. Estou aqui para brincar. Deixa lá esse. Olha, dê-me aí uma garrafinha de água, se faz favor. Dê-me aí. Sim. Fresquinha, se faz favor. Não é preciso copo. Não é preciso copo. Melhor e vim, se faz favor. Obrigado. Hã? Melhor e vim. Estou a pedir para me dar? Para me dar? Sim. Eu disse, dê-me uma garrafa de água. O senhor deu? Agora é minha. Está a brincar comigo? Estou. O senhor está a brincar comigo? Eu pedir. Então? Olha, sabes que andam a dar alguma coisa ali? Não entendi. Desculpe. Estão a dar alguma coisa aí? Não sei. Não sabes? Porque às vezes aquelas campanhas de rua... Não, não sei. Dão iogurtes. Não estou sabendo. Às vezes oferecem iogurtes ou... Não, não sei. Refrigerantes. Não estás à espera disso? Não. Ok. Não te deram nada ainda hoje? Não. Ok. Está complicado, não é? Não. Obrigado. Dá boleia? Não dá para lá. Tu percebe uma boleiazinha lá para baixo? Agora eu não levo ninguém. Ah, ande lá. Dá. Dei uma bole... Está tudo perdido, não é? Ninguém dá nada a ninguém hoje em dia. Nada. Não é? Cada um para o seu lado. É tudo. Paga, paga. Compra, compra. Não é? Ninguém dá nada. Nada. Hoje não dá nada a ninguém. Nenhum governo dá quanto mais outros. Ninguém dá nada. Ninguém dá nada. Boa tarde. Olá, boa tarde. Olha, dê-me um bilhete para o Festival Nós de Primavera Sando. Sim, claro. É só pedir. A sério? Sim, claro. Divirta-se. Não tem que pagar? Não. Não tem que pagar. É dado? É. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Oh, peixinho. Estão a fazer peixinha? Estão. Quer pauzinho? Estão. Isto é o quê? Isto é petenga. Petenga? Dê-me aí uma petenguinha. Deixa-me dar isto aqui a senhora. Dê-me uma petenguinha. Uma. Dê-me só uma. Posso tirar uma qualquer? Vou. Pronto. Obrigado. Obrigado. Petenguinha. Muito obrigado. Ah, por favor. Tchau. Tchau.